Olá, desenhos, tudo bom? Como é que vocês estão? Tão bem? Esse vídeo é uma time-lapse com eu falando, conversando um pouquinho com vocês sobre novos quadros para aqui, para o canal, tá certo? Para a gente dinamizar um pouco mais. E também eu quero aumentar a interação com vocês, fazendo coisas que vocês também participem. Isso é muito importante para mim. E para o canal também. Então eu quero ter mais interação com vocês. Por isso que eu estou sugerindo aqui para vocês dois quadros. Eu espero que seja bem legal, tá? Para a gente estar fazendo junto. Mas antes disso, já sabe, né? Aquele recadinho bem importante que a gente sempre dá por aqui, que é deixa seu like, se não for inscrito. Se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais, no caso só no Instagram, que é o que eu uso mais, né? Eu tenho dois Instagrams, tá certo? E eu vou estar deixando aqui os links na descrição. E eu acho que eu vou colocar por aqui, passando pela tela. Vai aparecer algum canto aqui também para vocês verem. Então, e antes de falar dos quadros ainda, eu vou explicar um pouco sobre essa ilustração. Essa ilustração nada mais é que outra versão de uma ilustração que eu já tenho, no caso, um personagem. E essa personagem, eu fiz ela em outro ângulo, em outra posição. Ela também é com o corpo, né? Quase inteiro. E eu criei ela. É uma personagem que eu gostei muito do resultado final, da composição de cores e tal. E para vocês acompanharem, só é me siga lá no Instagram, tá certo? Meu Instagram de arte digital, para quem gosta de digital. E tradicional, se não me segue nos dois, que é mais legal ainda, tá bom? Falando dos quadros agora, eu queria sugerir para vocês dois quadros. E também, se você tiver mais alguma sugestão para quadros aqui para o canal, pode deixar aqui nos comentários, tá certo? Que eu sempre estou olhando os comentários. E também, uma das sugestões que eu vou dar aqui para vocês, foi justamente uma sugestão de um inscrito que comentou aqui e valeu aí, cara. Eu gostei muito, eu já estava pensando nisso também. Eu também já vi outros canais fazerem esse tipo de quadro e eu sempre achei muito legal, porque a interação dele é justamente muito, muito legal assim. Que é desenhar desenhos dos inscritos. Esse quadro é muito bom, porque eu vou poder ver os desenhos de vocês e vou poder escolher entre eles um para estar reproduzindo aqui. Então, para esse quadro, eu pensei em fazer o seguinte, caso vocês vão postar no Instagram em uma hashtag minha, que vai ser eridesenha. Eu vou estar colocando aqui na tela. Se você pôr o seu desenho, tá? Lá no Instagram, só é você colocar essa hashtag, que eu vou estar vendo a hashtag e vou estar desenhando o seu desenho. Sendo que, para isso, eu vou estar escolhendo entre os desenhos que estão lá para poder estar desenhando, tá certo? Eu não vou desenhar todos. Só se tiver assim pouco, aí se tiver bem pouquinho, que eu acho que no começo vai ter pouco, aí eu posso estar fazendo assim um por um, assim. Estar colocando aqui no canal todo o processo. Quanto ao modo de desenho, quem vai escolher sou eu, tá? Eu posso escolher tanto digital quanto aquarela ou tradicional. Eu uso mais aquarela, então pode ser aquarela também. E eu vou estar escolhendo. Lembrando que os traços que eu vou usar são os de meus traços. Eu vou fazer um redraw do desenho de vocês, mas vai ser com os meus traços, com o meu estilo, sendo que conservando as características primitivas do desenho de vocês. O outro quadro que eu pensei é desenhar personagens de séries ou filmes, que eu sou mais familiarizada com séries ou filmes. Eu não sou muito familiarizada com anime, que eu não assisto anime, então eu resolvi não colocar, não incluí anime ou desenho animado. Desenho animado, eu até pensei assim, pode até ser, tá certo? Desenho animado também, porque eu sempre gostei muito. Mas, ou se não, animação, filme de animação, enfim. No geral, eu só não coloquei anime porque eu não sou familiarizada com anime. Ou é anime? Coloquem aí nos comentários como pronuncia, se é anime ou anime. Eu acho que eu tô pronunciando errado. Mas, o que vale é o que importa, tá? Eu não sei qual eu vou começar primeiro, por isso que eu estou aqui pra pedir ajuda de vocês. Vocês coloquem aí nos comentários qual vocês querem que eu faça primeiro, que eu comece, né? Que não dá pra começar os dois juntos, mas eu vou dar um jeito de conciliar depois. Sobre o quadro, desenhando personagens de filmes e séries, vocês vão comentar aqui, vocês vão me ajudar a escolher, tá certo? Vão comentar aqui nos vídeos. Qualquer vídeo, eu sempre tô olhando lá numa aba comunidade, na aba comunidade, os comentários de vocês. Então, tá tudo lá e eu vou poder ver, tá certo? Então, comenta aqui também se vocês querem algum personagem e tal. Mas, lembrando que eu preciso que vocês interajam e que vocês escolham. Coloca, ah, eu quero primeiro que faça desenhando desenhos de inscritos. Ou senão, iri, nega! Faz primeiro desenhando personagens de séries. E é isso aí, tá certo? Então, conto com a opinião de vocês aqui. E é isso aí. E beijinho, beijinho e até a próxima.